Em nome da Federação Portuguesa de Atletismo e da sua direcção, saúdo a grande família do atletismo português. Dirigentes associativos, dirigentes de clubes, juízes, treinadores, atletas, famílias, jornalistas, adeptos em geral. Estamos a passar por uma situação inédita, uma situação que não necessita de mais comentários da minha parte, que não seja aquilo que nos é pedido a todos, pelas entidades oficiais que nos governam nesta altura de crise, é que mantenhamos as distâncias, é que nos isolemos nas nossas casas e nas nossas famílias, e que preservemos o mais possível a nossa saúde. Hoje, os valores da saúde e da vida sobrepõem-se a qualquer outro valor. Houve cancelamentos. Cancelámos o nosso quadro competitivo. Não sabemos até onde, mas o grande exemplo vem-nos dos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, como grande evento esportivo, o maior evento esportivo planetário, foi também adiado para 2021. Esta é quase uma metáfora para a nossa vida. Tudo é adiável quando os valores mais altos, obviamente, se impõem. Neste caso, repito, a saúde e a vida. Cancelámos os eventos, mas esperamos, ansiosamente, por condições, para recomeçar. Não posso dizer quando. Depende das orientações estatais, das orientações oficiais, quer das políticas, quer das técnicas. Em nome da FPA, garanto que continuamos a trabalhar, embora à distância, para que, logo que possível, toda a nossa modalidade recupere os seus valores, recupere as suas práticas e sejamos, mais uma vez, uma modalidade aberta a todos, àqueles que a fazem informalmente, àqueles que a fazem de uma forma educativa, como nas escolas, mas também àqueles que se treinam para os grandes eventos. Sairemos renovados deste desafio. Espero. É o meu otimismo. Aquele que me é permitido ter neste momento é que, passada esta crise, nós iremos retomar o nosso papel social de novo e de prioridade na sociedade. O desporto numa sociedade em recuperação, como nós vamos ter, espero que dentro de pouco tempo, o desporto vai ocupar um espaço fundamental. Os nossos clubes vão ter a oportunidade de oferecer às populações, de novo, uma prática orientada, uma prática de qualidade que favoreça não só aqueles que se estão a preparar para o alto nível, mas também aqueles que o fazem para a sua saúde e para o seu bem-estar. Estamos a ser sujeitos a uma grande prova de esforço. E a essa prova de esforço eu não encontro outra comparação como o exemplo dos nossos campeões. Todos os nossos campeões, quase sem exceção, passaram por momentos de crise, por momentos em que a sua vida oscilava entre o desistir e o continuar. Mas eles optaram por continuar. Optaram por continuar a lutar, a treinar e conseguiram, na sua generalidade, chegar de novo ao alto nível mundial através desse esforço, dessa paciência, dessa apnegação. Eu julgo que a nossa modalidade partilha de todos estes valores. Aliás, estes campeões são produto do nosso esforço, de todos o esforço associativo, federativo, das famílias, do próprio Estado. Eles são, obviamente, o resultado de tudo isso. E dão-nos este exemplo. Se nós podemos, neste momento, ter como exemplo para continuar a paciência que é necessária para resistir a esta situação, ela vem-nos dos nossos campeões e devemos oferecer também esse exemplo à sociedade em geral. É uma altura também para agradecer, não tenho dúvidas. Uma instituição como a nossa que representa a larga família do atletismo tem que ser reconhecida. Reconhecida a todos aqueles que, de uma forma anónima, de uma forma extremamente generosa e sacrificada, continuam a assegurar a nossa vida no dia-a-dia. Aqueles que nos fornecem os alimentos, aqueles que removem o lixo que nós produzimos, aqueles que, no sistema de saúde, continuam como heróis a seguir os nossos doentes, a recuperá-los, a mandá-los para casa, todos eles merecem o nosso respeito e o nosso agradecimento. As forças de segurança, igualmente, são eles que asseguram que os mais distraídos, aqueles que, de uma forma mais leviana, continuam a tentar furar o esquema de segurança, também esses merecem o nosso agradecimento. E, naturalmente, uma palavra que muitas vezes é esquecida para a nossa classe política. Finalmente, parece que todos os partidos no nosso país encontraram um elo de ligação, um elo comum, que é o bem-estar da sociedade. Para eles, também, vai o nosso reconhecimento que se houveram nesta altura de conflito e de crise grave, conseguiram encontrar um elo de ligação e conseguiram pôr de parte qual trégua em tempos olímpicos conseguiram repor aquilo que deveria ser um entendimento relativamente aos valores fundamentais. Para eles, também, o nosso reconhecimento, porque, obviamente, são eles que, hoje, orientam a sociedade e lideram este grande esforço. aquilo que eu posso desejar para terminar estas minhas palavras é desejar-lhes muita saúde, que preservem a vossa saúde e dos vossos mais próximos familiares. E um grande abraço para todos nós. Ver-nos-emos em breve, certamente, nos locais habituais que são as pistas e os estádios do nosso país. Bem-ajam! Obrigado!